E aí guerreiros e guerreiras da segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança 2012, canal desde 2015, conteúdos todos os dias pra você, vigilante de todas as extensões. Se você não tá inscrito, junto-se aos mais de 70 mil, mais de 73 mil profissionais que já estão inscritos aqui, desde 2015, trazendo conteúdo fera pra você da segurança privada. Então dê essa moral aí, compartilhando esse vídeo, deixando o seu comentário top, a sua opinião, aí pra gente poder fazer um bate-papo, uma interação sobre a segurança privada brasileira e também de fora, às vezes, por que não? A gente também traz um vídeo de um pouco, às vezes, com o Cláudio Berarena, com o Nogueira Júnior de Portugal, dos Estados Unidos, Europa. Então a gente tá sempre trazendo coisa legal aí. Bom, os últimos vídeos meus e as últimas lives foi cercado pela polêmica da invasão, vamos dizer assim, da ocorrência onde policiais entram num posto de serviço de vigilante, os vigilantes não querem colaborar, fica aquela se identifica, se identifica você, vou recolher a arma, não vou, é Polícia Federal. E eu já fiz vários vídeos explicando isso, né, sobre essa situação, mas eu não achei o suficiente a minha explicação, por isso eu pedi um apoio do coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Alexandre Fontoulan. Ele é um coronel da reserva, atuou por vários anos aqui no Estado de São Paulo, né, já está na reserva, teve sua aposentadoria aí. E eu pedi pra ele gravar um vídeo explicando mais ou menos como que o vigilante deveria agir. Eu já dei o meu ponto de vista, né, como instrutor, como profissional de segurança. O vigilante tem que colaborar, se houver alguma ilegalidade por parte das forças policiais, ele tem que anotar, registrar, fazer, coletar todos os dados, se possível filmar, e depois comunicar isso à sua empresa, ao seu cliente, pra que eles tomem as devidas atitudes e você também, vigilante, se achar necessário. Mas, não vou me estender, vou deixar aí o vídeo do coronel Alexandre Fontoulan, que tem a empresa Militio Treinamento, já deixo até meu agradecimento, coronel. Obrigado aí pelo vídeo esclarecendo, espero que vocês gostem. Se gostarem, entenderem, aproveitarem, compartilhem o vídeo ao máximo, confira os nossos links na descrição, fico por aqui, pega aí a visão do coronel. Tamo junto. Olá, Ulisses Costa e todos os seus seguidores, todas as pessoas que acompanham o seu canal. Eu me chamo Alexandre Fontoulan, sou coronel veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também sócio-proprietário da empresa Militio Cursos. Ulisses me fez uma pergunta muito interessante, decorrente, é claro, de algo que aconteceu esses dias atrás, sobre como o profissional de segurança privada, em especial o vigilante, ele deve se portar, ele deve se comportar quando, durante uma ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim, dos órgãos de segurança, aqueles que estão descritos no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Como eu, vigilante, como eu, profissional de segurança privada, devo me portar quando está acontecendo uma operação, uma ação policial no meu posto de trabalho. independentemente de uma dada de busca e apreensão, que normalmente a gente fala como sendo a única possibilidade para que as forças policiais adentrem a um local, um recinto, um domicílio, porém não o é, em casos de situação de flagrante, em casos de acidente, em casos de socorro imediato de vítimas, pode também o profissional de segurança pública adentrar ao local, à residência, enfim, a quaisquer outros locais. Como eu devo me portar? Eu, profissional de segurança privada, nós somos forças complementares, nem superior e nem inferior, nós nos complementamos, está lá na 7.102, está na 3.233, que a segurança privada, ela complementa a segurança pública. E assim nós devemos proceder. Sempre que houver uma ação, quaisquer que sejam, nós devemos complementar a ação, jamais, em hipótese alguma, dividir, impedir aquela ação da Polícia Militar ou dos órgãos policiais. Por que isso? Nós não sabemos exatamente o que nós estamos guardando no nosso posto. Nós não sabemos qual a idoneidade dos nossos clientes. Isso daí é muito importante, que nós não nos envolvamos nessa ocorrência, porque caso houver ali realmente um flagrante ou um crime, um tráfico, um crime permanente, nós podemos sim ser incluídos como autores ou coautores deste crime. Então, bastante cautela. Faça com que a polícia entre, não impeça, apenas colhe as informações necessárias, como nome, prefixo de viatura. E, posteriormente, caso houver qualquer tipo de ação que você entenda ser antiética ou até mesmo ilegal por parte dos policiais, você pode comunicar ao Distrito Policial, ao Quartel da Polícia, uma Cogedoria da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, num fórum, no próprio Ministério Público. Existem várias possibilidades. Então, vamos nos complementar e jamais vamos nos dividir. Um grande abraço a todos. A Cogedoria da Polícia Militar